O rei está voltando 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 Já posso escutar Seus pés tocando a terra Meu nome a chamar O rei está voltando Já posso escutar Seus pés tocando a terra Meu nome a chamar E ele vem 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 Vem incendiar Incendeia, Senhor, a Tua noiva Incendeia, Senhor, a Sua igreja Incendeia, Senhor, a Sua casa Vem incendiar E Ele vem, E Ele vem saltando pelos mortes E Ele vem, E Ele vem saltando pelos montes Os Seus cabelos, Os Seus cabelos Os Seus cabelos são breves como a neve Os Seus cabelos, Os Seus cabelos são breves como a neve E nos Seus olhos, E nos Seus olhos Há fogo Incendeia, Senhor, a Sua noiva Incendeia, Senhor, a Sua igreja Incendeia, Senhor, a Sua casa Vem incendiar Incendeia, Senhor, a Sua igreja Incendeia, Senhor, a Sua casa Vem incendiar 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 Incendeia, Senhor, a sua casa Vem incendiar Diga! Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem incendiar Já terminar, diga! Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Ei! Rebrado de vitória! Aleluia! 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 Aleluia!